Trago hoje o resumo do livro O Fim do Alzheimer, do Dr. Dale Bradson. O autor começa explicando que todos nós, principalmente aqueles que já passaram dos 40 anos, precisam começar a se preocupar com o cérebro. Isto porque o Alzheimer está entre as 10 causas de morte mais comuns no Ocidente, mas é a única para a qual não existe um tratamento eficaz. A doença de Alzheimer rouba a humanidade das vítimas, aterroriza suas famílias, porque as recordações, a capacidade de pensamento, a aptidão para viver uma vida plena e independente vai desaparecendo. Muito já foi feito em relação às pesquisas sobre o Alzheimer. Testes em ratos de laboratório sugerem que a doença é causada pelo acúmulo no cérebro de viscosas placas senis que destroem as sinapses. Essas placas são compostas por uma proteína chamada beta-amiloide. Porém, quando as empresas farmacêuticas começaram a testar compostos, começaram a testar medicamentos como o aricepte, a memantina, os resultados foram desanimadores. Primeiro porque os medicamentos não tratam as causas fundamentais da doença, nem impedem o agravamento da mesma e, por último, certamente não a curam. Hoje sabemos que a doença de Alzheimer não é uma coisa só. Perfis bioquímicos de pessoas com a doença mostram pelo menos três subtipos para o Alzheimer. O autor do livro tem, então, uma outra hipótese, a de que, na verdade, o Alzheimer é o resultado de uma resposta protetora do cérebro. Ou seja, toda vez que o cérebro entra em contato com uma toxina ou com inflamação, ele responde tentando neutralizar a ameaça. Todos nós produzimos, então, a proteína beta-amiloide. Só que, se a ameaça é crônica, múltipla, constante ou intensa, aí sim, esse beta-amiloide começa a destruir sinapses, começa a destruir as conexões entre os neurônios. O cérebro vai tentar proteger-se sempre de três ameaças metabólicas e tóxicas. A inflamação, que pode ser decorrente de uma infecção, da alimentação ruim ou de qualquer outra causa. O declínio e escassez de nutrientes de suporte ou de hormônios e outras moléculas importantes para o cérebro. E o contato com substâncias tóxicas, como metais pesados ou toxinas produzidas por bactérias ou por bolores. Por isso, o autor acredita que todo sistema precisa ser tratado. E esse sistema é complexo. Ele criou, então, com sua equipe, um protocolo chamado Recode, que tem se mostrado útil tanto na prevenção quanto no tratamento da doença de Alzheimer. O autor passa vários capítulos explicando as pesquisas que levaram ao desenvolvimento desse protocolo, mas eu já vou pular direto a ele. E esse protocolo avalia paciente a paciente, para que possamos entender a sua individualidade. Então, essa avaliação inclui avaliação antropométrica, de peso, de adiposidade corporal. Essa avaliação inclui consumo alimentar. Essa avaliação inclui análises de sangue, análises genéticas. E cada paciente é tratado com base na sua individualidade. O foco do tratamento visa redução da resistência à insulina, redução da inflamação, combate a infecções, otimização hormonal nutritiva e de fatores tróficos para o cérebro, redução do contato com toxinas, sejam elas químicas, biológicas ou físicas, e restauração e proteção das sinapses perdidas ou das sinapses que estão disfuncionais. O autor propõe uma dieta, que é a dieta cetogênica, em que o objetivo de cetose está entre 0,5 e 4 milimoles por litro. Os pacientes devem ser inseridos em programas de atividade física, tanto aeróbicos quanto de força, pelo menos 30 a 60 minutos, 5 a 6 vezes por semana. Devem ter um sono reparador e, se necessário, devem usar melatonina na dose de 0,5 a 3 miligramas por dia, adotar um programa de higiene do sono e tratar a apneia do sono, se for o caso. Devem adotar também práticas para redução do estresse, que podem incluir meditação, prática de yoga, música ou musicoterapia, respiração diafragmática e assim por diante. São passados também para os pacientes um programa de treino cerebral, em que eles fazem exercícios de 30 minutos, 3 vezes por semana, ou 10 a 20 minutos, 5 a 6 vezes por semana. Para manutenção da cetose e redução da resistência à insulina, os pacientes também tomam TCM 1 a 3 gramas, 2 vezes por dia. E à medida que a sensibilidade à insulina vai sendo restaurada, os pacientes vão deixando de tomar o TCM, aumentando o consumo de azeite de oliva e outros alimentos fontes de ácidos graxos monoinsaturados. Eles consomem também curcumina, na dosagem de 1 grama, 2 vezes ao dia, em jejum ou associado com gorduras boas. Ashwagandha, 500 miligramas, 2 vezes ao dia, nas refeições. Bacopa monieri, 250-500 miligramas, 2 vezes ao dia, também junto às refeições. Gotucola, 500 miligramas, 1 ou 2 vezes ao dia, para aumento da vigília e concentração. E outras plantas, conforme indicado pelo terapeuta, pelo fitoterapeuta, pelo nutricionista ou pelo médico, como Rodiola rosa, Trifala, dentre outras. Os pacientes também aumentam o consumo de suplementos de magnésio, geralmente o treonato de magnésio, que tem uma boa permeabilidade no cérebro, 2 gramas à noite, para aumento de produção de energia nas mitocôndrias. Associado também a nutrientes, como coenzima Q10, na forma de ubiquinol, 100 miligramas, PQQ, 10 a 20 miligramas, resveratrol, 100 miligramas, nicotinamida, 100 miligramas, ômega 3, 2 gramas, glutationa, 250 miligramas duas vezes ao dia. Se o intestino estiver permeável, deve ser tratado. Existem protocolos para tratamento de desbiose intestinal. Eu vou deixar um link abaixo em relação a esse protocolo. E nesse caso, são prescritos também probióticos e prebióticos. Os níveis de vitamina D no sangue devem ser mantidos entre 50 e 80. E se não estiverem nesses níveis, a vitamina D é suplementada justamente com a vitamina K2. Antioxidantes, como tocoferol e tocotrienóis, são suplementados conjuntamente, até que a vitamina E plasmática atinja o valor de 12 a 20. Para isso, essa mistura de tocoferol e tocotrienóis pode chegar a 800 unidades por dia. Dependendo da avaliação da homocisteína plasmática, que deve estar sempre abaixo de 6, e da B12, que deve estar sempre acima de 500, nutrientes como metilcobalamina e metilfolato também podem ser suplementados. Metilcobalamina em dosagens em geral de 1 miligrama e metilfolato de 0 a 8 a 5 miligramas, dependendo da dosagem plasmática de homocisteína. Pode ser feito também o teste genético para avaliação de polimorfismos, como o polimorfismo do gene MTHFR. Se a insulina em jejum estiver acima de 4,5, ou glicose em jejum acima de 90, ou hemoglobina glicada acima de 5,5, indica-se a suplementação de ácido alfa-lipoico, na dosagem de 100 miligramas, N-acetilcisteína 500 miligramas, assim como o uso de canela 1 quarto de colher de chá, berberina 300 a 500 miligramas, 3 vezes ao dia. Se o zinco estiver abaixo de 80, ou a relação cobre-zinco acima de 1 para 3, é indicada também a suplementação de picolinato de zinco, na dosagem de 25 a 50 miligramas, ácido alfa-lipoico 100 miligramas, N-acetilcisteína 500 miligramas, piridoxal 5-fosfato 50 miligramas, manganês 15 miligramas e vitamina C de 1 a 4 gramas ao dia. Se o paciente estiver deprimido, também pode haver indicação de SAMI entre 200 e 1.600 miligramas ao dia, associado ou não ao ácido fólico. Se depois de 3 meses no protocolo, o paciente continuar com muitos problemas de memória, pode ser suplementado ao perzina A na quantidade de 200 microgramas. O paciente também pode precisar passar pelo tratamento da inflamação, pode precisar de um protocolo de desintoxicação. Se tiver infecções, pode precisar utilizar antibióticos ou antivirais específicos. E medicamentos que interfiram na função cognitiva, como estatinas, benzodiazepinas, precisarão ser gradativamente descontinuados. O autor coloca que quanto mais cedo a pessoa começa o protocolo, mais provável é a reversão e proteção do cérebro, que deve-se ir com calma. O protocolo deve ser feito por pelo menos 6 meses para que o paciente comece a observar os resultados, principalmente se for um paciente mais grave. O paciente deve estar sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional, ele não deve fazer o tratamento às cegas, sair suplementando tudo às cegas. É necessário que ele faça o exame genético, que ele faça também todos os exames de sangue que sejam necessários. Se não der para começar com tudo, a suplementação pode ser cara. Faça o que for possível, tire todos os alimentos industrializados na dieta, o autor sugere o protocolo da dieta cetogênica, e eu vou deixar também esse protocolo com um link para você. Não se sinta desencorajado se não conseguir fazer tudo na perfeição. Cada passo é importante e vá documentando o seu estado cognitivo para que você possa comparar como estava e como vai ficando ao longo do tratamento. Testes neuropsicológicos podem ser utilizados para ajudar nessa tarefa, então converse com o psicólogo. Aproveite as redes sociais para discutir os seus sintomas, problemas, questões e preocupações com outras pessoas que estejam passando por situação semelhante ou que estejam fazendo o mesmo protocolo. Não deixe a terapia de uma hora para outra, porque pode haver uma piora súbita do declínio cognitivo, então tente não ficar indo e voltando nesse protocolo para não perder as melhorias que você teve. Tem pessoas que não conseguem começar a suplementação logo ou não conseguem fazer o teste genético logo, mas podem começar com exames de sangue simples, como de hemoglobina glicada, como de insulina em jejum, homocisteína, e iniciar a adesão à dieta cetogênica. Esse livro é muito interessante, de novo, O Fim do Alzheimer, de Dale Bradson, e eu recomendo que você leia se tem qualquer preocupação em relação ao Alzheimer em virtude de um histórico familiar ou de alterações genéticas como o do Gene Apoé.